É só alegria! Meu querido, tão combativo, jamais vencido Existe um grande no fim da cidade Que mora dentro do meu coração E eu vivo cheio de vaidade Na realidade eu sou um campeão Nos gravados de Minas Gerais Teremos páginas velas para desportar Meu querido, meu querido Tão combativo, jamais vencido Existe um grande no fim da cidade Meu querido, meu querido Tão combativo, jamais vencido Boa noite Tudo azul O Cruzeiro é campeão brasileiro de 2003 Depois de 32 anos de espera O time Celeste conquista de forma indiscutível O título deste ano No primeiro campeonato por poucos corridos O Cruzeiro não deu chances aos adversários E quase sempre esteve na liderança Com a conquista do Brasileirão A Raposa confirma toda a sua superioridade No ano vencendo o Campeonato Mineiro A Copa do Brasil E o Campeonato Brasileiro Um feito inédito no país Aqui você vai ver os melhores momentos do jogo Contra o Paissandu A festa dos campeões A comemoração da torcida E muito mais Você vê ainda O Galo Praticamente deu adeus As chances De se classificar Para Libertadores E para comentar tudo Sobre o título Do Cruzeiro Palinha É só alegria, Palinha? É só alegria, né? E felicidade a essa nação azul aí Que realmente Estava entalada, né? Esse título aí Tão sonhado Com esse torcedor E por felicidade O Cruzeiro realmente Este ano Tem dado só alegria E cada vez mais Porque eu acredito Que tá aqui pra frente O Cruzeiro vai conquistar também O ano que vem O Campeonato Nacional O Campeonato Estadual A Libertadores da América E o Campeonato Mundial Paulo Roberto Prestes Boa noite Menos Menos, Palinha Menos O seu destaque, Paulo Mas eu acho que Faz duas A competência A organização Ao trabalho Que foi feito Ao projeto Que foi implantado Isso não é De um mês pra cá Eu acho que Isso já vem aí De dois a três anos Quando começou A implantar A nova soca da Raposo Uma estrutura fantástica Eu acho que isso É Que fez o Cruzeiro Hoje Três ou dois anos após Traz esse título Inédito aí Pra toda a sua torcida Já tivemos o destaque Do Palinha Paulo Roberto Prestes Jornalista Eduardo Almada Boa noite Muito obrigado pela presença O seu destaque Boa noite, Marcos Leandro Um destaque Não podia ser outro, né? Cruzeiro campeão Depois de Trinta e sete anos Não é isso? Mesmo dia Trinta de novembro Então o destaque Vai para o Cruzeiro Parabéns aí Aos torcedores cruzeirenses Estamos esperando Claro a sua participação Anote o nosso telefone É muito simples É só ligar no Trinta e um código de Área Três dois oito nove noventa e um vinte e cinco O nosso Pax Três dois oito nove noventa e noventa e quatro E o e-mail meio de campo Arroba redeminas.com.br O meio de Campo está no ar É campeão, Cruzeiro pra cima do Paissandu 2 a 1 gols de Zinho, Mota, Aldrovani descontou pro Papão E agora você vai conferir os melhores momentos da partida O grito, não é, que estava entalado na garganta dos cruzeirenses aí há 32 anos Vamos aos melhores momentos da partida entre Cruzeiro e Paissandu Começa o jogo Cruzeiro e Paissandu Saída de bola, descendo ao Papão Cris corta de cabeça, a primeira participação dele no jogo Maurinho Abre na direita pra Márcio Nobre, o momento é bom Devolução pra Maurinho, vai passar Márcio Nobre O toque foi pra ele, bola longa Corta a defesa, é lateral pro Cruzeiro Maurinho pro arremesso Preferiu jogar mais atrás, Maldonado Fez o domínio, Welber, falta em Maldonado Zinho na cobrança da falta, direto pro gol Gol Do Cruzeiro Zinho Sai na frente a Raposa Cruzeiro 1, Paissandu 0 Ariste Zabal, de primeira pra Augusto Recife Jogada de linha de fundo, Recife com a bola Brigou por ela, foi pro chão o marcador, foi pro chão o Souza O toque pra Maurinho, tá valendo No alto, Zinho de primeira, a direita de Carlos Germano Aí o Ariste Zabal Cruzamento pra área Um pouco, Maurinho Tem espaço o Leandro Silva O toque, boa bola pra Wendel, vai cruzar Carlos Germano, atenção, nosso Nobre Defende o Carlos Germano Um pouco, segundo gol do Cruzeiro Ficou pedindo o toque, Márcio Nobre Toque voluntário Ariste Zabal, Zinho, Márcio Nobre Mais atrás, Ariste Zabal limpou o lance Já olhou pro gol, disparou o Carlos Germano Aí o Cris Rouba a bola, Cris Leva o Cruzeiro ao ataque Vai partir o cruzamento Parou no lance, Cris Agora sim, o cruzamento pra área Atira a defesa E a sobra vai ser pro gerente Zinho Foi agarrado o Wendel É falta pro Cruzeiro Zinho pra bola Bola, bola chuveirada Mas o Nobre pra fora Sobre o gol de Carlos Germano É falta, é falta, é falta Aí o Zinho Já tá dentro da área É falta, é falta, é falta Escuta pela bola Sai jogando o Paisambu Mais cruzeiro no ataque Aí o Zinho Lance individual Pode fazer o segundo na trave Linda bola E o Zinho A pressão é do Cruzeiro Leandro Silva Pra Cris Cruzamento dele Pra área Defesa o Carlos Germano Aí o Souza Bola deixada pra Lima Na procura do gol de empate O Paisambu Magno Fez o giro Chute Gomes Edu Bracena Pra Leandro Silva Começa o segundo tempo Paisandu Bola cruzada Gomes É o Papão no ataque Bola trabalhada na esquerda Com o Souza Jogada aérea Gomes Firme pra fazer a defesa Bate e rebate Sandro Bom ataque do Paisandu Pra fora Chutaço de Vanderson Márcio Nobre Passou Bom toque pra Wendel Direto pro gol da trave Quase enganando o Carlos Germano Aí o Zinho Arisizabal Prazinho Wendel Já olhou pro gol Vai disparar a bomba Carlos Germano Se manda o Papão Velber Boa bola Pra Aldrovane Pode fazer Gomes O rebote é do Paisandu Chute Pra fora Aí o Borges Neto Cruzamento Pra área E a bola passa Por todo mundo Sai do gol Gomes Mota Bola pra área De cabeça Márcio Nobre A direita De Carlos Germano Borges Neto Cruzamento Chega tirando Cris Disputa pelo alto Aí o Wendel Lateral pro Cruzeiro Maldonado Pediu bola no meio O Felipe Nelo Recebeu Vai passar Mota Pode fazer o segundo Olha o gol 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 Cruzeiro Mota O chute Sandro Pra fora Aí o Papão Vai experimentar De longe Aldrovane Segura Firme Gomes Vai pro ataque O Paisandu Aí o Felipe Se manda pro ataque A equipe Paraense Na esquerda Recebe Souza Uma parada No lance Agora sim O toque Aldrovane Vai fazer Gol Do Paisandu Aldrovane Diminui No Mineirão Cruzeiro 2 Paisandu Vai chegando Por ali O Eber Roberto Lopes Vai dar saída De volta Jogador Do Cruzeiro Comemorando Final De jogo No Mineirão Vence Vence o Cruzeiro Cruzeiro Campeão Brasileiro 2003 Vale a festa Da torcida Celeste Aí um abraço Do craque Alex Um abraço O Vence Técnico Do Paisandu Comemora O camisa 10 Cruzeirense Alex Que ficou de fora Da partida Por ter recebido O terceiro cartão Amarelo Contra o Paranaclube Sustenço Não participou Do jogo Mas está aí Fazendo a festa Com a torcida Celeste O chute A bola Para a galera Cruzeiro Campeão Brasileiro 2003 É um grande clube Na cidade Que mora Dentro do meu coração E eu vivo Cheio de raidade Mas a realidade É um grande campeão Sustra a madrugina Gerais Temos Paxinas Deltas E o pai O peito Que o seu querido São compatíveis Jamais É um grande campeão Aí toda a comemoração Do time cruzeirense Da torcida Cruzeiro a 32 anos A espera deste momento A espera De colocar de uma vez Por todas A estrela amarela Lá do esquerdo do peito Palinha É com você Comigo Comigo É só alegria É emoção Satisfação Porque realmente A gente fica satisfeito Eu acho que tudo Pela campanha Cruzeiro que fez Eu acho que existiu Por parte Da diretoria Um apoio total Ao Vanderlei O Vanderlei Conseguiu A levar isso Para dentro de campo Unificando Esse grupo E todos Se uniram Para essa conquista Porque é um fator Muito importante A união É a força E o respeito Do grupo E isso aí Realmente existiu Dentro dessa competição Mas você não viu Um jogador do Cruzeiro Reclamar no momento Que era substituído Então acho que A união Foi a coisa mais positiva Que aconteceu no Cruzeiro Neste ano Acho que você trouxe Alguma coisa Para entregar Não é? Não Daqui a pouco Vamos Vamos aqui Algumas participações É o pessoal Que liga Participa com a gente Pessoal pedindo Para que você Mande um abraço Aqui Palinha Dona Tereza Vanderlei Bixiga Rodrigo Bixiga Gustavo Bixiga E o Balãozinho Todos lá do Baira Santa Tereza E Cruzeiro Um abraço a todos E muita alegria Muita festa Muita festa Muita festa Muita festa Muita festa Bixiga Balãozinho 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 A festa já está completa É o seguinte O Balãozinho É porque os Bixiga São maiores E tal Balãozinho é novinho São informações aqui Balãozinho Obrigado Obrigado